Pô cara, vou te falar legal, eu tava procurando por um fornecedor de roupas masculinas no atacado de camisa peruana Mas todos os grupos de camisa peruana que eu entro, o cara que vende roupas masculinas no atacado, eles não deixam escolher E outra coisa, eu já vi que eles, a foto que eles mandam, quando você recebe o produto não é a mesma coisa Cara, os caras não tem referência, entendeu? Então assim, quando você vai procurar por um fornecedor de roupas masculinas numa lista de fornecedores Geralmente, eles não tem um catálogo, manda uma coisa quando você recebe a outra E até dá pra comprar camisa peruana no atacado na internet Mas se você está afim de pegar uma peça diferenciada, olha isso aqui Já tá cansado de gastar dinheiro e com peça que fica encalhada no teu estoque ou na sua loja de roupas masculinas no atacado Se você realmente quer fechar uma parceria com um fornecedor que trabalha com isso aqui, ó Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui vai botar dinheiro no teu bolso Fala comigo minha rapaziada, é versão Arona Senna mais uma vez Pegou a introdução aí? Tudo que eu falei é real Camisa peruana malha tanguis É isso mesmo, camisa peruana malha tanguis Tá aqui uma coleção sensacional Um produto que realmente vai fazer o teu negócio virar a chave aí, tá? Na sua loja Você realmente vai ver que vai bater e vai sair Isso aqui não tá dando pra segurar Essas camisetas peruana malha tanguis Quando bate lá no nosso catálogo tá saindo igual água Então assim, você que ainda não participa do nosso grupo Já clica no link aí agora Já se inscreva no canal Ativa o sininho pra você não perder as novidades que vão chegando E aí eu vou trazendo aqui essa coleção Porque vai acabando muito rápido Eu tenho que postar o vídeo logo quando chega Porque assim que lanço lá no nosso catálogo site Porque lá no nosso catálogo de camisa peruana O que acontece? O cliente consegue montar o pedido Você que tá vendo esse vídeo aqui Você consegue montar o seu pedido De camisetas peruanas Lá no nosso catálogo site Isso mesmo é versão Arão Você consegue montar, meu amigo E tudo que você colocar no carrinho Mesclando com outros produtos Com calçadinhas, com bermuda moletom Vai saindo desconto de atacado Quanto mais camisetas peruanas você jogar no carrinho Quanto mais roupas masculinas você jogar no carrinho Para suas lojas de roupas Vai sair no desconto de atacado E aqui eu tô mostrando essa coleção aqui Eu sei que você já viu algum desses produtos aqui em outros vídeos Mas eu tenho que gravar Porque é um produto campeão É uma camiseta masculina campeã Porque você coloca na sua loja E logo o cliente vai comprar Isso aqui converte em vendas muito rápido Muito rápido mesmo Então assim, meu amigo Clica no link agora Participa do nosso grupo Outra coisa Segue lá no Instagram Instagram do Arão das Malhas Oficial Vou deixar o link aí na descrição Clica aí Segue lá o Instagram Lá também tem os destaques Como montar o pedido Tem o Reels Como você montar o seu pedido De camisetas masculinas no atacado Pra você sair na frente E tá trabalhando com esses produtos aqui Você pode também tá colocando Camiseta nacional também Fio 30.1 A gente trabalha também com esse produto É um produto mais em conta Mas a qualidade é absurda Porque a gente aqui escolhe Ó, olha só Essa daqui, por exemplo É uma Tanguis As três etiquetas, tá? Todo o kit de aviamento Lacres de autenticidade Cobre-gola Ó, etiquetagem Aqui na parte aqui, ó QR Code Tá? Código IAM Número de série Esse produto aqui É que vai botar dinheiro no seu bolso Se você for Se você tiver um pouco de De inteligência Pra saber Que o barato sai caro Não adianta ficar procurando Esses fornecedores de roupas Que trabalham com roupas De má qualidade, tá? Você tem que trabalhar Trabalhar Com a Ó Com um produto Que realmente vai atiçar Vai aguçar A vontade do seu cliente De comprar na sua loja E você vai ser referência Na sua cidade Na sua loja De roupas masculinas No atacado Então não perde mais tempo Clica no link aí agora Vem participar do nosso grupo Segue lá no Instagram E cai pra dentro Porque é Sucesso Vem pro Arão das Malhas É tudo nosso Tchau, tchau Arão Chegou tudo certinho Chegou agora há pouco Eu já dei até uma analisada aqui Realmente Belo acabamento Belo material Beleza? Aí Chau de bola Em breve Vou estar Vou estar comprando mais Meu brother Chegou aqui O pedido certinho Não faltou Nenhuma peça E a Da Oscar Tem aqui top Bermudinha aqui Mauricinho E a calça Aqui da La Costa Valeu meu brother Tamo junto E em breve Vou estar pedindo mais Aí Chegou a nossa encomenda Do Arão das Malhas Vou abrir agora com vocês E aí E aí Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Fala galera, aqui é Ed, da Bahia, comprei essas polos aqui, 40 polos na mão de Everson Arão, 100% prima, essa aqui é uma Tome, show de bola, tem mais ali, tem Lacoste, tem Polo, tem Hugo Boys, só qualidade, não pode comprar sem medo, que o cara é brabo. Bom dia Arão, mais uma vez meu irmão, chegaram pedidos, cento e poucas peças, desenclando bermudadinhos, sarja, short sarja, camisas malhão, tá ok? Meu irmão, sempre te agradecendo aí, por sempre fortalecer a lua do multimarca, direto de Cândido Meio de Maranhão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Morarão meu patrão, minha comida chegou hoje, viu, Pernambuco, e casinha aí, Zé Antônio, da Costa, shortinho na beca, olha aí, valeu mesmo, patrão, é nóis. E aí 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 E aí